Música Ano começando oficialmente agora e é hora das nossas crianças voltarem às aulas, não é? E nada melhor do que voltar às aulas com fábrica dos óculos E essa é a dica hoje, gente, olhem que lindo os óculos de grau para as nossas crianças que estão voltando às aulas O seu filho está desatento, sente dores de cabeça, reclama que não quer ir para a aula Muitas vezes ele pode não estar enxergando muito bem, pode ter algum probleminha na vista Então tem que verificar, porque isso faz com que a criança volte com muito mais entusiasmo E que ela renda muito mais na escola A fábrica dos óculos tem óculos para todas as crianças, com todos os estilos, com todas as cores E muito bonitos, e todos eles dentro da tendência de moda São as melhores marcas que você encontra aqui E você encontra óculos e lentes a partir de R$ 129,90 Marcas maravilhosas E agora, ó, o melhor de tudo Comprou o óculos de grau Com a sua lente, comprou a armação com a lente A criança ganha mochilinha para a escola O número de mochilas é limitado, é óbvio Então quem chegar primeiro, leva de quebra a mochilinha A fábrica dos óculos, ela está aqui na Berlim Quase de encontro com a Nova York E a fábrica dos óculos é referência, quando nós falamos Em um serviço qualificado, em muita transparência Em preço justo, em marcas maravilhosas E ela conta com a assessoria do professor En Que já é referência, quando se fala em ótica Já há mais de 30 anos, aqui no Rio Grande do Sul A fábrica dos óculos também trabalha com outras exclusividades E atende, claro, o público adulto Como nós mostramos toda semana Mas hoje, a dica são para as crianças Pegue seu filho e venha aqui na fábrica dos óculos E ele vai poder escolher uma mochilinha para levar isso para a escola E começar o ano muito feliz Semana que vem tem mais dicas direto aqui da fábrica dos óculos Música 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 Música